Por tempo esperei, oh esperei E sem perceber eu a procurei em outras pessoas E vejo que como um anjo do nada me apareceu Estava perdido, oh e tão só Não podia ser meu melhor E no vazio de uma noite um anjo aparecer E nos braços de um anjo vou pra longe daqui Uma noite em segundos a melhor que já vivi Desde enquanto aparece pra não apagar em mim Essa chama que me aquece Faz crescer esse amor eterno em mim O tempo esperei Oh esperei E sem perceber eu a procurei em outras pessoas E vejo que como um anjo do nada me apareceu Estava perdido, oh e tão só Não podia ser meu melhor E no vazio de uma noite um anjo aparecer E nos braços de um anjo vou pra longe daqui Uma noite em segundos a melhor que já vivi Desde enquanto aparece pra não apagar em mim Essa chama que me aquece Faz crescer esse amor eterno em mim Isso na epidermi E no vazio de um anjo Deixe tudo como está Faz de conta que não vá Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim O maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar E não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefira sim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outra em meu lugar Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro e caracol O gosto do seu povo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada a valer Agora vou fazer Pra quem se importa É a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Sabe como é Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu E ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu E ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Enxugue esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalum Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é Hoje é minha morada Lembra de quando É minha morada É minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue Enxugue esse rosto A vitória Porque quem não chora Faz bico Pega sua pinga Tchim tchim Eu não sei Por que sou aqui Há uma chuva de certeza sobre mim Eu não sei se do meu coração Se me entrego de uma vez Se me entrego de uma vez Nessa paixão Eu te beijo Mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Vitória Vargas Eu não sei Eu não sei Por que estou aqui Gosta ver o seu olhar Pra desistir Eu não sei Por que insisto assim Lá na cara Você não nasceu pra mim Eu te amo Sem ter nada Sem ter nada de volta Eu estou aqui Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci Pra amar você Eu estou aqui Pra amar você Pra amar você Eu estou aqui Pra amar você Eu pastar Eu pastaria Pra amar você I was born to give my love to you Que eu tenho certeza Que é uma das maiores cantoras Que eu conheço na minha vida Jeff, pra mim a sua voz é uma das melhores também Você sabe que eu sou sua fã Compartilha o nosso vídeo aí, viu gente Curte, compartilha, marque seu amigo Dá um trabalho do caralho pra gente gravar Gente, a gente lutou pra gravar esse vídeo E pra gente foi mais difícil Porque isso aqui, ó, teve uns 10 desse, né 8 Beijo pra vocês, tamo junto Compartilha, Jefferson Moraes e Vitória É nóis, e nós não tem corona não, filho Que nós fez o teste Jefferson Moraes e Mariene e Matheus Bom demais Quem não chora faz beco Segura a cama, né Se para sim, gente Demorou, mas saiu, hein Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Diz que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que é esta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar Dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga Estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Que a saudade está quebrando O que é esta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura, todas fantasias Nada tenho a perder Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio essa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Diz pra mim o que mais você quer Beber o resto, né? Vamos acabar o vídeo bebendo Começou bebendo, termina bebendo Fala galera do Instagram Galera do YouTube Mais uma vez passando aqui nessa série De moda boa Quem não chora faz bico E essa é especial Vamos embora assim Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor que tão bonito Tu fez de nós Dois amantes dentro de um só coração O seu corpo tem segredos Estão guardados São mistérios que só eu Se descobri No meu corpo só você Sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa Novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado Entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu O seu corpo tem segredos Estão guardados São mistérios que só eu Se descobri No meu corpo tem segredos No meu corpo só você Sabe onde são Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa Novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado Não existe pecado Entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu As caminhão As caminhão Os meus amigos seguirem Eu e a harmonia musical E vambora Compartilha esse também aqui Quem não chora faz bico Quem não chora faz bico Jefferson Moraes E Luke Biel Bora Toma tudo ouvindo essa aqui Essa é pra ouvir tomando ruim Na verdade várias né Tudo que tiver Hoje até gasolina Depois dessa Começa pra nós aí vem Muda E vem ficar comigo Muda que eu te ensino a te querer Já faz tempo que eu te quero E como quero Dividir a minha vida com você Muda e faz de mim A sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Quando for escuridão e tempestade Meu amor por seu amor vai te ajudar Vem Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora Toda hora dia em mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Muda e faz de mim Muda e faz de mim Muda e faz de mim A sua casa Me abraça e faz de mim Me abraça e me deixa te abraçar Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Meu amor por seu amor vai te ajudar Chora aí Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora dia em mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Você não vai encontrar Toda hora dia em mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Muda e vem ficar com nós Muda e vem ficar com nós Vocês beberam tudo Obrigado pela presença de vocês Quem não chora faz bico Segura que a malda é boa Tamo junto irmão Valeu Jefim Tamo junto Segura que é nóis de novo Mais um dueto Mais um montão Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Já mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se lhe é Se lhe é venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Do amor Os dois Tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se lhe é venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites Você passou dos limites Seu ciúme Foi demais Dá tempo de beber, amor Amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Do amor Nos dois Tem que ceder Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Do amor Nos dois Tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Agora dá Rapaz do céu, essa música não tem um solo pra nós beber Pelo amor de Deus Agora não merece Bom demais Mais um vídeo Mais um dueto bom E mais uma música Fudida Tem que respeitar Quem não chora faz Gente, dá joinha pra nós É que eu descobri que o joinha é melhor Do que vocês mandarem pros outros Dá joinha e manda pra todo mundo também Quem merecer ouvir isso aqui Tá convidado A sofrer com a gente E aí galera do Instagram Galera do Youtube Mais uma vez aqui Tô passando pra Cantar uma música escolhida aqui hoje Por mim mesmo Espero que vocês gostem Se bora sim Porque quem não chora faz bico O dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com teus lábios Dar um beijo sem final Era tudo que eu queria Mas você não dá sinal Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo eu tinha tantos sonhos Fantasias 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 Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Tuas mãos Tuas mãos Estar meu coração A noite é longa Fria e sem perdão Invade Invade minha alma Na mais triste solidão O motivo dessa dor Vou buscando na ilusão Na ilusão de te encontrar Para curar Para curar meu coração Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em tuas mãos Em tuas mãos Está meu coração Eu te amo Preciso desse amor Eu te amo Eu te amo Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em tuas mãos Está meu coração Oh Meu anjo Viu anjo Quem não chora faz bico Compartilha nós aí Quem não chora faz bico Compartilha nós aí Quem não chora faz bico Hoje diferente Segura a mão quente no piano Espere minha mãe Espere minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu Valho das manhãs Valho das manhãs Cobrindo as flores E o raio de luar Que era tão meu Sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Você e eu Doria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sapona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Mãe eu lembro tanto A nossa casa As coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona que eu tocar Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar O seu filho vai voltar Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Volta Quem não chora faz bico de verdade Essa aqui Com vocês, Maicon no piano Segura! E aquele velho ditado Quem brinca com fogo Beija na cama Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu Me entregou o jogo Faço tudo o que posso Eu luto A quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu O meu coração se distraiu Me entregou o jogo Faço tudo o que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Eu não me seguro Quem não chora faz bico de verdade Nessa moda aqui ó Compartilha com a galera aí Pra vocês beberem cachaça E é nóis Até o próximo Voltei de novo E essa é a mais brava que nós já gravamos Bora pai rico, hein Mais um a século lido Sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair de mim O meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração E acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Bora Ana Complei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe for pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Quem não chora vai chorar de qualquer jeito nessa Nessa moda o filho chora, a mãe não vê Se a mãe vê, ela chora junto Meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Vamos lá Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Doeu hein Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Vou fazer só um Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Noutro lugar Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Quem não chora Eu já bebi amigo Vai bico Ué já acabou É isso aí gente Esse vídeo é mais especial ainda Junto com a minha irmã aqui Compartilha nós aí Tamo junto É nóis Ana Pra mim é uma honra estar aqui Tamo junto Essa aqui é pra vocês Respeitar o Zezé Eu vou ensinando Você me disse Que não se lembrava mais Aquele antigo amor Não tinha nada a ver Quer apenas um amigo Um bom rapaz Perdidamente Apaixonado por você Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho Diferente em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou embora Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho Diferente em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito E ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Nessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou embora Se ele vem Se ele vem Existe Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou embora Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou Embora Rapaz, céu Essa aqui Vocês merecem compartilhar Pra mim, viu? Essa tá merecendo Ganhar joinha Que vocês me sigam no Instagram Que vocês E se inscrevam aqui no canal Quem não chora faz bico Jefferson Moraes Vitor Borges e Vinícius Rama na moda do Ida, vai! Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar Os seus cabelos Pra tocar Beijar Seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai estar De um grande amor Igual ao meu Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração Batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo Inteiro Acabou a doze? Acabou a doze? Você não chora pra mim Rapaz, mas você tomou de biquíni? Ai Virei foi tudo Vou chamar, hein? Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teu sonho Vai sentir meu cheiro Meu coração Batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Eu te amo Eu te amo Inteiro Velho banheiro Calma, Trey Obrigado pela presença de vocês Bom demais Chama na moda boa Compartilha a nós aí Que essa aqui deu trabalho pra gravar Viu? Que está biba Calma Por que você me olha assim? Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Por amor já veio a sofrer Agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Seu coração não quer acreditar Confia em mim Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Que bebê que vai subir Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar 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 Tomar o restinho já que sobrou Compartilha nós aí se você tem fé Quem não chora faz bico meu amigo Segura assim Essa é uma declaração de amor pra você Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Na som da sua rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Na som da sua rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai saber Oh, 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 oh Sem você É isso aí, gente Deixa seu joinha aqui pra nós Quem não chora faz bico Tá mais vivo do que nunca, viu? Segura essa série, boa! Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar um compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Seu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Os dois peçam a cabeça Em mim só dá você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar Só quero me entregar sem compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco É você É você Meu vício, meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois dos pés na cabeça Em mim só dá você Não peça que eu te esqueça Eu sou seu ponto fraco Você tá doido Obrigado, meu irmão Obrigado, Jefim Prazer estar cantando Com um dos maiores cantores do Brasil Aqui, ó Tá doido Tamo junto Compartilha nós Segue nós no Instagram Isso aí E quem não chora faz bico Segura No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E o seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Tanto Do que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Arrasando o meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Uma estrela Que uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Uma estrela tão bela Uma estrela tão bela Que uma estrela tão bela E me culpo por essa dor E me culpo por essa dor Deus, hoje eu vim aqui, pra falar de mim, o meu coração Deus, veja a minha dor, meu sonho de amor, me deixou sozinho Deus, tentei perdoar, e desabafar, minha solidão Deus, já tentei mudar, mas só sei voltar, no mesmo caminho Deus, ela me pegou, com suas mentiras, promessas de amor Deus, veja como sou, ela foi embora, e agora voltou Deus, se ela abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar E quando tocar o meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo, de sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Se ligar o rádio por acaso E de repente, ouvir a minha voz Não mude de estação, escute o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço, por favor Não desligue o rádio Vou lembrar da música que um dia, você ouviu pela primeira vez Em minha companhia, falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquele amigo E quero estar contigo, mesmo sendo assim Em forma de canção Bora regir Não desligue o rádio Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta meu sofrer Só agora nessa melodia Encontrei uma maneira de dizer Em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Ya eu e você já fomos nós E você já fomos THERE E você já está no seu coração Aô, quem não chora, faz bico Chora com nós, Paixão Compartilha nós aí, ó Obrigado meu irmão Pela participação aqui Amor! Muito feliz de a gente estar junto E é nós! Beijo para vocês aí gente! Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas da primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Já no seu passado Já no seu passado mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Não toquem meus cabelos Feito quem quer ir embora Quer se desculpar Não olhe nos meus olhos Feito quem tem dó de mim Não quer me ver chorar Palavra por palavra Melhor o seu silêncio Que te ouvir falar Pra que que eu fui sonhar Pra que que eu fui sonhar Pra que que eu fui te amar Eu deixei de lado Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos Fiz chover Fiz chover pra te esconder Fiz chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantas loucuras Que loucura Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não domina o coração Não deixe a saudade Eu deixei de lado os meus amigos Eu deixei de lado os meus amigos Que loucura Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não domina o coração Que não domina o coração Não deixe a saudade matar quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Você me ensinou a te amar Eu não vou te esquecer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Não deixe a saudade matar quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Ó, sai cachorro Vem brindar sem pinga mesmo Obrigado pela presença meu irmão Esse vídeo ele estava devendo pra galera Já tem mais de 3 semanas atrás Tamo junto cara! Fiquei muito feliz quando recebi O convite Na verdade eu me auto convidei né Mandei lá no instagram Se chamou, fiquei muito feliz Que e com uma cachaça não vai virar que também Bom demais, estamos juntos Beijo pra todos aí Compartilha, dá joinha E manda pra quem você achar que deve ouvir essa moto Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu Me entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Nem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou Me perguntou O meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor O sonho louco Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou Então me olhou E perguntou O meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor O sonho louco É que eu perdi O seu amor O sonho louco Quem não chora faz bico Alô, Jeff João Neves, Jefferson Moraes Todas, né? Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo Esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar Tentando achar explicação Pra quem tem outro E cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor Que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu lhe daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar Tentando achar explicação Pra quem tem outro Pra quem tem outro E cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Duvido que eu não bebo Alô, rapaz Quem não chora faz bico Vamos brindar essa aqui Obrigado, irmão, pela participação Feliz demais de estar aqui com vocês Compartilha a nós Que essa é boa E pra beber cachaça Rapaz, brigadinho Fstar É nós, velho Valeu Segura Escuta esse barulho aqui pra vocês Quem não chora faz bico Segura sim Bora, Fernandinho Esse tá diferenciado Trago no peito Uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar Do pensamento Aquela flor maravilhosa Por morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites E canções e poesia Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste Meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Viola está chorando Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Eu desespero Meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas garras Dessa dor tão impulsiva Feito um barco A deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol Não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito O meu apelo O meu lamento Vai meu canto Vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva a minha vida Vou num beco sem saída Pede a ela Pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Essa é pra tocar nos botecos do Brasil inteiro Quem não chora faz bico, menino Chama Jefferson Moraes e Abel Martins Quem não chora faz bico Seguro que essa é brava Mais uma briga e outra vez a solidão E eu tentando consolar meu coração E essa briga é a gota d'água de uma história Amanhã eu vou embora Com você não fico mais O nosso amor tá desgastado com o tempo Foi embora com o vento E acabou Nossa paixão Ficou apenas um amargo em nosso peito E ainda não teve jeito De tirar do coração Por isso mesmo eu vou embora Dessa casa Nosso amor já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Que eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais te amar Aô Eduardo Costa Vamos gravar o que não chora faz bico comigo O nosso amor tá desgastado com o tempo Foi embora com o vento E acabou E acabou Nossa paixão Ficou apenas um amargo em nosso peito Que ainda não teve jeito De tirar do coração Por isso mesmo eu vou embora Dessa casa Nosso amor já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Que eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais Te amar Não quero mais Te amar Quem não chora faz bico Respeita uma moda boa É isso aí galera Foi mais um vídeo Quem não chora faz bico Compartilha com seus amigos E chama que as modas é boas Segura Quem não chora faz bico Jefferson Moraes Giovani Soares Segura que as é moda E a moda não é pra qualquer um ouvir não Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo Vestido longo, transparente e sensual Sobra a luz negra de um salo multicor É fim de noite e a boate está vacia E a cidade já começa a despertar Todos os joelhos já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama e prende a perdiadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasgos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser a linha de rolar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Vou sair correndo Rapaz, esqueci até o que eu ia falar agora Senta na cama e prende a perdiadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasgos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser a linha de rolar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Ela também tem o direito de sonhar Quem não chora faz bico Quem não chora faz bico Minha amiga Minha amiga Estranhei demais Quando a vi Essas roupas você não usava Quando estava aqui Que diferença Que diferença Nada mais se vê Prefiro Prefiro lembrar A mulher do passado E chorar por ela Não adianta insistir Que aquela Tão pura Tão bela A mulher é você A mulher é você Quanta mudança A separação Te proporcionou E tenho medo que até outro nome você já usou Perdão amiga, por eu estar lhe dizendo assim Desse jeito você não devia retornar pra mim Coloque uma pedra em nosso futuro, tudo acabou Prefiro pensar que meu grande amor nunca mais voltou Os seus cabelos pintados eram escuros Daquele sorriso inocente nada mais se vê Prefiro pensar a mulher do passado e chorar por ela Não adianta insistir que aquela tão pura, tão bela Mulher é você Meu torre Isso aí gente, obrigado aí vocês mais uma vez Curte nós, compartilha E quem não curtir, cê sabe pra onde vai direto, né vi Direto pra baixo Oh música linda Meu Deus do céu Um sapatão desse, tomando uma Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te amo E eu tenho medo de te dar meu coração Confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me pego Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu meco Mas a verdade é que eu sou louco por você Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De pegar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa no mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer me ver pra mim Eu me afasto Me defendo de você Mas depois do meu amor Eu faço o tipo de falo Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa no reino Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer ver Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Viver que é negência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Acabou Tô procurando Por sua conveniência Precisando Viver que é negência A moda Tô tudo Me acaba Uma vida Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Segura Brasil Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Eu tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Viver que é negência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou Acabou Tô procurando Por sua conveniência Tô precisando Viver que é negência A moda Tô tocando Me acabo na filha Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando Por sua conveniência Tô remoendo Que ela me falou Dessa vez Acabou Acabou Eu tô precisando Viver que é negência A moda Tô procurando Me acabo na filha Não tá fácil Ficar sem você Minha menina 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 Minha menina